Abertura 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 Até o céu! Vai! Pode queira! Vai que o céu do céu Antio — PRINTIA Legenda cenário Dente em suas nomes Esqueci tudo Guarda tudo Só não esqueça Seu tempore Aí no longo E fico pronto Lento de nada Tem no meu nome Esqueci tudo Guarda tudo Só não esqueça Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só vivo, ligo, ligo Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só Eu quero saber a missão Já sei aonde se vai passar É dia de chove e fogo Será que eu vou pensar Ficar sem querer, ficar sem brigar Vai no chão, vai, vai no chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Esquece tudo, faz a dor Solta, mas esquece Seja o trem, olha aí Aí eu vou pensar Dentro de nada, dentro eu só vi Esquece tudo, faz a dor Só não esqueça Seja o trem, olha aí Aí eu fico E fico todo Dentro de nada Dentro de nada, dentro eu só vi Esquece tudo, faz a dor Só não esqueça Seja o trem, olha aí Aí eu fico, 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 fico E aí eu fico, 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 fico Não me atende, eu só Eu sei 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 Eu tentei não contar mais no seu nome Mas de cada vez falar de um mundo inteiro Sou você, é um problema que eu quero ter Você sabe do que eu não consigo resolver Eu não vou dizer que não vou te amar Porque essa não é seu bom Fazer questão, vem, vem Você tem, tem paz e descer também Você é a guardaça que eu não sei a minha vida Sabe do que você tem, tem paz e descer também Só me deixa ir e poder A liberação Já consiga pra mais no narco Já, já, já Se né, já, já Eu tentei não acontecer É um problema que eu quero ter Você sabe do que eu não consigo E com Deus Eu tenho que não vou te alcançar Porque essa coisa é seu bom Fazer a minha chão Vem, vem, vem Sabe o que acontece E com a sua mente a ver Você acorda logo a minha palavra É que não Sabe o que você tem E com a sua mente a ver Só me deixa ir Porque Só me esquiva na palma da mão Sabe o que você tem E com a sua mente a ver Você acorda logo a minha palavra É que não Sabe o que você tem Só me deixa ir Porque Sabe que eu vou Volta 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 Porque Volta Ir Home南 Vamos Tá Volta Quem vai me relaxar hoje, joga a mão pra cima e vai pra curar Ei, qualquer, você vai enrolar ela até quando? Ei, sorte, se ela não se estranha, vai ficar doando Só ela joga aqui, gente aí sozinha, brincadeira tudo Pra ser isso tudo, você tem o que todo mundo quer Que era todo mundo que você tem o queito Vou achar, a mão pra cima e vai pra cima! Pega ela! O calor谱, o tremocentral, o seu calor defante Do amor da vida dela, que ela é dela Atrasamos todos todos os carsos do cachorro Do vinho aparece na cadeia E ela é ela,ほど vindo demais Oi, foi calor do quarto em paz Do amor da vida dela, que ela é dela Pra atrasar os sonhos do casal, do cachorro, do neném Libera, libera, libera Libera, libera, libera Libera, libera Libera ela Deixa ela em paz, meu filho E aí o Maraíza tá preparado pra liberar a genóide Libera, libera, libera Hoje eu tô liberando tudo aqui da praia Segura com você Quase Foi por pouco podia ser diferente Mas é que a nossa história teve um final feliz Mas não dependia só de mim Até que a gente mais ou menos se gostava Quando eu te atacava, você me esqueçava Quando você queria, eu sempre me esforçava Naquele dia Vou ter que ir pra ela E vou pra depois Quase Joga a bolsinha pra cima Bate na palma, rapaz Joga 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 Naquele dia, você falou que a lindade não ligou Naquele dia, a barca chega no amor Ou se alguém passa a que isso sempre fica Nós equivocamos um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo E contemos a verdade que contra temos E se o que é que faz, faz, faz Nós equivocamos um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo E contemos a verdade que contra temos Faz, faz, faz Faz, faz, faz Que rola o sentimento Joga a mãozinha pra um lado Pra um lado, pra um lado, pra um lado A minha velha, a minha velha Faz, faz, faz Faz, faz Que rola o sentimento Nós ficamos perdidos no tempo E contemos a verdade que contra temos Faz, faz Faz, faz Que rola o sentimento E contemos a verdade que contra temos Faz, faz Faz, faz Faz Boa noite, Catanduva Boa noite, São Paulo Que honra estar aqui no Catanduva Rodaio Festival 2022 Que honra Que honra E aí, vocês estão bem? Deixa eu ver a galera aqui Tem o pessoal dos camarotes aqui Tem o pessoal lá de trás Maria Que É muita gente Muita gente Pessoal aqui na frente Pessoal aqui na frente Pessoal dos camarotes Alô 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 O pessoal daqui mancada Alô Pessoal dos camarotes Pessoal da arena Eita menino Que emoção Tá cantando aqui em Catanduva Fazia tempo que a gente não vir Né Marais? Maiara Só desde a pandemia Já é um tempão Alguém lembra qual foi a última vez que a gente tava aqui? Que a gente teve aqui? Alguém consegue lembrar? Quem tava no último show de Maiara e Marais aqui? Foi em que ano vocês lembram? Deixinha Deixinha Dois mil? Dois mil e dezenove Dois mil e dezenove? Deixinha Tem um tempo, né? Dezessete? Dois mil e dezessete Olha, tem vinte Dezessete? Você foi mesmo? Último show de Maiara e Marais aqui em Catanduva Foi em dois mil e dezenove E nós estamos voltando É dois mil e vinte e dois, né? Caramba, mas que alegria ver isso aqui lotado Vê essa energia positiva de vocês Alguém vai trabalhar amanhã? Eu também vou, então tá todo mundo igual. Pra que não lembrar dessas coisas agora? Me explica. Não, eu fiquei com dúvida, eu pensei que era feriado, eu já ia soltar uma piada. E ainda disse que eu que sou uma inconveniente da dúvida, vocês tão vendo? Desculpa, gente. Mas assim... Amanhã já é sexta-feira, hoje já é sexta-feira. Então já partamos a uma? Eu não sou bebeu, mas agora você vai beber, Maiana. Rapaz, eu vou beber, mas eu vou beber de verdade, viu? Não é esse chá que tá aqui, não. Vamos mandar trocar esse aqui. Vocês tão achando que vocês me enganam, né? A equipe tenta segurar ela. Sabe por que a gente tenta segurar ela? Porque, cês já viram, né? Quem acompanhou as lives, quem acompanha aí o programa de fofoca ou rede social Sabe o que acontece quando a Maiara bebe? A Maiara, ela fica louca. Eu? Cê vai beber, né? Mas você não vai aprontar aquilo que cê apronta, não, né? Não tem, menina. Cê vai beber. 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 Amiga, cê tá na permaça, tô com tudo, tô com o coração, tô com vergonha de estar Amiga, cê tá na permaça, subindo na mesa, pegando a garrafa Não vou ser de mar, não vou ser velha Tô com tudo, tô com a força, tô com vergonha de estar Eu vou conhecer, vergonha de estar, eu vou conhecer, vergonha de estar Diz que aguenta a bebida, roubou duas seguidas Reca, confiou, grita, não lembrou, vou refrescar sua memória Tentou para agarrar a ruga, se derrubou a caixada e só trabalha Chegou até ligar por ele da sua parte, eu não me encerrava tudo Rodando, rodando, e de outra rodada Amiga, cê tá na permaça, subindo na mesa, pegando a garrafa Amiga, cê tá na permaça, tô com tudo, tô com o coração, tô com vergonha de estar Amiga, cê tá na permaça, subindo na mesa, pegando a garrafa Amiga, cê tá na permaça, subindo na permaça, pegando a garrafa Amiga, cê tá na permaça, subindo 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 na permaça, Paz, 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 paz Alucada do mar Meu coração desatimou você Mas quero que eu não sei o que é sofrer Amor, imagina que eu não estou com o amor Apaguei nossas fotos pra enxergar As vezes me deixou se você deixou na geladeira Demorou, não esqueci, até aqui sim Só te arranquei, deixa o zero saudade ali Joga lá em cima, joga lá em cima O zero, o zero, o zero Mas não ligar, se não o coração ativa O zero, o zero, o zero Vamos ver de te ver, mas não ligar Se não o coração ativa Se eu pegar o peito, eu volto Pra cada um passar Paz, 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 paz Se eu pegar o peito, eu volto Eu vou só desatimou você Mas quero que eu não sei o que é sofrer Amor, imagina que eu não estou com o amor Apaguei nossas fotos pra enxergar As vezes me deixou se você deixou Eu vou só desatimou você Eu vou só desatimou você Eu vou só desatimou você O zero, o zero Vamos ver de te ver, mas não ligar Se não o coração ativa O zero, só mais de você Do zero, vamos ver de te ver Mas não briga, senão o coração ativa No zero, na hora de você Oh, no zero, na hora de solOR Se não, coração ativa No zero, na hora de você Oh, no zero, na hora de sol Morris Mas não briga, senão o coração ativa Se apertar um beijo Da-da-da-da-da Amar o Cristo, é uma paixão Pra cima, casando-se Oh, 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 oh Vamos ser que estão contigo O que é que de nós é juízo Não quer que eu fique com ninguém Na sua frente Você vai segurar o contigo Vou te deixar de castigo Você vacilou demais e não Por toda a gente Confesso que chorei Doeu demais em mim Eu sempre sozinha Fala do nosso fim Virei uma garota ruim Foi você quem me deixou assim Vai ser que a mãe Eu pegando o teu nome Pra voltar no teu lugar Vai ser que a mãe Eu pegando o teu nome Pra voltar no teu lugar Vai ser que a mãe Eu pegando o teu nome Eu pegando o teu nome Pra voltar no teu lugar Vai ser que a mãe Vai ser que a mãe Eu pegando o teu nome Eu pegando o teu nome Eu pegando o teu nome Você vacilou demais e não Por toda a gente Confesso que chorei Doeu demais em mim Eu sempre sozinha Amarra do nosso fim Virei uma garota ruim Virei uma garota ruim Você quem me deixou assim Vai ser que a mãe Eu pegando o teu nome Pra voltar no teu nome Pra voltar no teu lugar Vai ser que a mãe Eu pegando o teu nome Vai ser que a mãe Virei uma garota ruim 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 Cada vez o dia que eu pedi pra você ir embora Tá casado seu amigo e você não foi Eu fiquei sozinha E olha só pra você Eu aceito esse clique sem poder E fiz até um chantagem pra impressionar você Que você não veio Você só quer morrer E vi passar na bebedeira pra se aparecer Eu fiquei até algumas horas e nada de você ter Você queria ser sucesso e papai já nominava o cara do mundo Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, sim E o que é? Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim Você que iria ser sucesso e papai já nominava o cara do mundo Você que iria ser sucesso e papai já nominava o cara do mundo Eu acinei um Netflix e fui morrer E fiz até um chantagem pra impressionar você E você não tenho E você não tenho E você só quer morrer E tinha só me entender pra se aparecer E eu fiquei até algumas horas e nada de você Você que iria ser sucesso e papai já nominava o cara do mundo Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim Você que iria ser sucesso e papai já nominava o cara do mundo Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim E trairia de novo Você que iria ser sucesso e papai já nominava o cara do mundo Mano se não me consegue ver Afinal, e pra mim, pra mim, pra mim, pra mim E tá Catholico, pra mim, pra mim, pra mim Você que iria ser sucesso e papai já nominava o cara do mundo Pra mim, pra mim, pra mim aницу Feito, porque iria ser sucesso e papai já nominava o cara do mundo Você me pergunta por que sou assim Com olhos chorando, estrelas sem fim Você sempre é leve e eu sem razão Estou dividido em seu amor e a paixão Coração bandido, estrelas sem fim Vivo e carinho por você Coração de Deus, todo esse tempo 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 Mas me exige assim a amar Que é contigo o meu lugar Me perdoa, por favor A chama é só de sessão No fim, ele sobra o coração Que perde o verdadeiro amor Você vai amar Mas está sujeito a sofrer Coração bandido Sem eu Me traindo você Coração de gêmeo Eu Todo esse tempo Sem perceber Vou mandar tudo a hora que eu estou me Avanço de gêmeo Contar que bem Tenho louco a boa pra Dizer que já faz mais de novo Dizer também que eu te amo Mas eu sinto que assim não dá Que é motivo de lugar Me perdoe o favor A chama é salva e sensão Do fim que esmota o coração Que pede o verdadeiro amor Mas eu sinto que assim não dá Que pede o verdadeiro amor Que pede o verdadeiro amor Eu afirmaria, eu fingiria Eu ligaria até a morte Eu ligaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos E deixa eu ter esforço, sem fazer esforço, sem ser Quero você ter esforço, sem fazer esforço, sem ser Eu ligaria até o fim, eu ligaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto, sem ser Quando você chega perto, eu me desconcerto, sem fazer esforço Quero você ter esforço, sem ser 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 Na sua decisão Imagina dois O que eu quero? O que eu quero? Quem não abre mãoca pra dar uma voz Quer ficar com ela Briga Vai significar Que eu vou ter seu caso proeza Briga Quer ficar com ela Briga Vai significar Que eu vou ter seu caso proeza Briga Vai ficar com ela, vai ficar, vai ficar Só queria que você soubesse que toda minha mudança já lia Genuinamente com você Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado deles pensando que eu te surrei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim E aprende Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Quando esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Quando esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim Em todo mundo Em todo mundo Todo mundo Todo mundo vê Todo mundo vê Todo mundo vê Todo mundo menos você Pra fazer você se sentir orgulhoso Se todo mundo Se todo mundo Todo mundo vê Todo mundo vê Todo mundo vê Todo mundo vê E pra fazer você se sentir orgulhoso Que ele vai fazer E se sentir orgulhoso Que eu tô fazendo E se sentir orgulhoso Que eu tô fazendo E se sentir orgulhoso Eu acredito nas coisas Eu acredito Miguel, obrigado por ter Mas agora eu queria pedir Pra cá Pra fazer sua homenagem Pra fazer sua homenagem Pra dar ele Já tá lá em cima Todo mundo geral Pessoal da advocada Pessoal dos camarones Todo mundo geral Aí em cima Geral 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 Pra um lado Pro outro Pra um lado E solta a voz assim Se todo mundo viu Porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra dar ele Pra fazer você se sentir orgulhoso Que ele vai fazer você se sentir orgulhoso Que ele vai fazer você se sentir orgulhoso Quando o Brasil te reconhecendo Você só deixou a gente orgulhoso Eternamente aplaudida pelo povo Marília! Vem cá! E se eu te me esqueço que você tá perdendo a mão da sua? Você é Adriana Júlia? Vem cá! E a ajuda a cantar, cantando duva Vem, vem, vem! Pra você só mais um homem só faz uma restada Ela outra faz um gatinho, outro traumado Mas se você já sai inteira Estou pensando em uma vida inteira Você com de duas luces tem que ver o seu nome E ela te esperando afogada, fazendo clara Você não tem nada por isso Não tem ninguém achando isso bonito, cara! Fazer sua responsabilidade Você não tem nada por isso Você não tem nada por isso E você não tem nada por isso Porque ela teria te deixado Fazer o que se ela te amava Então aproveita que ela nem sonha Se não tem nada por isso E você não tem nada por isso E você não tem nada por isso Essa ré É pra você, é pra você Na hora de fazer semana Assume tudo isso aí Vai, 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 vai O que ela teria te deixado Fazendo que se ela te ama E não aproveita que ela é sonha Quem você é Imagina ela beijando Tô toda bola na sua frente Eu era uma namorada É a namorada É a namorada A namorada é a namorada Dizem uma luz É incessante Pra achar alguém interessante De enxergar E não aproveita que ela é sonha É a namorada É a namorada É a namorada Atrás de uma mulher É brincada Na casa É enxergar O grande do que ele perdeu de casa E atrapalou a perda contra o direito especial Incomparado a cima da cegra Daqui na sua frente Campeão Cuba Joga a bola em cima, geral, geral, geral Joga a bola em cima, joga a bola em cima Joga a bola em cima, geral, geral Tchá, tchá, tchá Vem no refrão Para de Pesefada Pesef a sua namorada Quem se passa Quem quer e a Quem quer e a Quem quer e o próprio Que imenno dr%. Pesef a sua namorada Pesef a sua namorada Um grande grado Música Pelo amor Foi assim, ó Foi só eu falar Foi só eu falar Pra sentir meu celular vibrar Áudio de dois minutos gravar Quero a ciência te escutar Eu não sei o que eu te amo Eu não sei o que eu te amo Eu não sei o que eu te vi buscar aqui Acertei o áudio Foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Toda vez que ele bebe é assim Eu não sei o que eu te amo Eu não sei o que eu te amo Eu não sei o que eu te vi buscar aqui Acertei o áudio Foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Eu decido que não vou mais a todo o caminho Já foi, menina Não foi, né? Não foi, né? Não foi, não Não foi, não Aqui ninguém foi atrás de baixo hoje, hein? Quando o mundo vai conhecer O chão também é moralismo É É Coisa de outros Quero a ciência te escutar Eu não sei o que eu te amo Eu não sei o que eu te amo Eu não sei o que eu te amo Eu não sei o que eu tenho que usar aqui Acelerei o alto e foi só isso que eu entendi Toda vez que ele pede é assim Toda vez que ele pede é assim Eu não sei o que ela tinha, eu não sei o que ela falou Eu não sei o que eu tenho que buscar aqui Acelerei o alto e foi só isso que eu entendi Toda vez que ele pede é assim Toda vez que ele pede é assim Eu não sei o que ela tinha, eu não sei o que ela saiu Eu não sei o que ela tem que buscar aqui Vocês sabem essa? Joga a mão lá em cima, joga a mão lá em cima Geral, geral, pra um lado, pro outro, pra um lado e só vocês Eu não sei o que ela tinha, eu não sei a saudade Eu não sei o que ela tinha, eu não sei a saudade, eu não sei o que ela me buscar aqui Acelerei o alto e foi só isso que eu entendi Toda vez que ele pede é assim Toda vez que ele pede é assim Eu não sei o que ela tinha, eu não sei o que ela tinha, eu não sei o que ela tinha Acelerei o alto e foi só isso que eu entendi Toda vez que ele pede é assim Eu digito que não vou, mas já tô em Catamboa Já que devolveu minhas roupas Já que ativou nossas fotos Deve ter outra pessoa Eu posso E o que é o que é? Eu não sei o que ela tinha, eu não sei o que ela tinha É uma coisa mais É uma coisa mais Não sei o que ela tinha, eu não sei o que ela tinha, eu não sei o que ela é a pessoa Um, dois, três, vamos Aqui não tem nenhum bichão Nunca esquecerão Nunca Assim, assim Por acaso, deus, deus, deus Os nossos amigos Incluído pra lugares Que não está comigo Tá se enganchando e nem sabe disso Feita a dor na boca Deus, 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 deus Fazer sexo, fazer Todo mundo faz Pode namorar e voltar Pra testar, tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz E esqueça-me se for capaz E esqueça-me se for capaz Joga a mão lá em cima Joga a mão lá em cima Geral, geral Pro lado, pro outro, pro outro E só você, vai Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e voltar Pra testar, tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz Nunca esquecerá o Marilhão Nunca esquecerá o Marilhão Oi, 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 tudo bem com vocês? Sou eu mesmo, eu quero saber se eu tô liberado pra fazer um party funk aqui agora dentro desse show. Então galera, joga a mãozinha direita pra cima, agora joga a esquerda, agora bate assim, ó. Bate na palma da mão, bate, 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 para, para, porque eu vou chamar com vocês. Canta! Canta! A sopa com DVD, essa nota me faz sofrer e o coração não vai alentar. Desse jeito você me desmonta, cada voz fica em um dos 10% aumenta. Tô escorado na mesa, confesso que eu quase caí na cadeira. E esse garçom não me ajuda, já trouxe a vigésima saizena. A terceira música nem acabou, eu já tô lembrando da gente fazer o amor. Celular na palma, ele não tá tocando, se fosse ligação nosso amor seria em... Seria em... Seria em... A sopa com DVD, essa nota me faz sofrer e o coração não vai alentar. Essa nota me faz sofrer e o coração não vai alentar. Sentimento seu nenhum, te amo e você é vento. Lembra a gente do começo, da minha língua dando o bom, dando o seu beijo. Eu vou pegar os dedos, eu vou pegar os dedos, eu vou pegar os dedos. Os amigos que você tinha ciúme Eu vou pegar Todo mundo, todo mundo, todo mundo Eu vou pegar Os amigos que você tinha ciúme Eu vou pegar Todo mundo, todo mundo, todo mundo E tem uma outra música do que a gente gravou Com o Isaia Rodolfo também, que é muito boa A gente briga igual casal, mas se pega como um amante A gente não tem nada sério, mas o ciúme é constante E a bola é delificante A gente briga igual casal, mas se pega como um amante A gente não tem nada sério, mas o ciúme é constante Nem a bola é delificante Atenção, preste muita atenção O momento da vizinha se vizinha agora Vocês estão no maior que o chão Não tem nada sério, mas o ciúme é constante É o seguinte, quem dança mais fritinho vai dançar numa anima É que o ciúme, entendeu? Não tem nada sério Não tem nada sério, mas o ciúme é constante Não tem nada sério, mas o ciúme é constante Não tem nada sério, mas o ciúme é constante Não tem nada sério, mas o ciúme é constante Não tem nada sério, mas o ciúme é constante Não tem nada sério, mas o ciúme é constante Música 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 Que você quer завida Deixa eu falar Se a gente for cantar só o sucesso dela A gente não termina o show O que vocês fazem a gente Pra fazer só o sucesso dela agora Que vamo Então vamo Vamos Vai comece com essa então Vamo ver então Você me ajuda Aí Irm Murder É amor, é amor, é amor, é amor, é amor, é amor Nesse caso em vocês, o amor da prova me vai Tem começo que eu vi, nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia, chega Chega a chamar pelo amor que saborou E o nosso pra sempre, infelizmente, não Apesar de não te conmover com o meu sofrimento Mesmo que saia a sua vida, seja o envelhecimento Apesar de não valer o algo que eu tô comendo Mesmo que você, que mil foda-se, cê segue sempre A maior saudade de todos os céus Ouça uma olhada de palma, ouça uma olhada de palma Obrigada, gente Ouça uma olhada de palma, ouça uma olhada de palma Vai deixando a gente pro tal Quando eu tiver sua palma, ouça uma olhada de palma Deixa, deixa mesmo dizer Vai deixando a gente pro tal E quando se der conta da graça Quando eu tiver uma olhada de palma, ouça uma olhada de palma Mais outra da Marília que você fez Mais outra da Marília que é sua Manda aquela, estouradora da Marília Quem eu quero, não me quero Quem me quer, não vou querer Ninguém mais sofreu sozinho Vamos lá no lugar Quem eu quero, não me quero Ninguém mais sofreu sozinho O que eu quero, não me quero Ninguém mais sofreu sozinho O que eu quero, não me quero Ninguém mais sofreu sozinho Ninguém mais sofreu sozinho